Abertura Tu dizes que ainda me amas Estás louquinha por mim Mas você quis acabar Não quis mais me amar Nosso amor chegou ao fim Como prova de amor Esta flor eu te ofreci E agora me adoro Já perdi este amor Mas a flor ainda vivo em ti Como prova de amor Esta flor eu te ofreci E agora me adoro Já perdi este amor Mas a flor eu ainda não perdi Nunca pensava que um dia Eu ia te conhecer Esperava-te e tu na vida Mas você querida não esperava ter Foi uma paixão tão forte Eu ainda sinto o amor Eu ainda sinto o amor E agora me adoro Já perdi este amor Mas a flor eu ainda não perdi Quando eu te conheci Eu não pensava me apaixonar Comecei a gostar de ti Comecei a gostar de ti Me apaixonei por ti E agora queres acabar Foi uma paixão tão forte Eu ainda sinto o amor Eu ainda sinto o amor E agora me adoro E agora me adoro Já perdi este amor Mas a flor eu ainda vivo em ti Como prova de amor Esta flor eu te ofreci E agora me adoro E agora me adoro E agora me adoro Já perdi este amor